Oi, esse vídeo é para responder uma pergunta. Vou ler a pergunta para você. Eu não entendo, não faço mal a ninguém, não que eu saiba. Faço o que eu posso para ajudar e vejo a minha vida toda perdida. Por exemplo, aí ela fala um monte de coisa que eu acho que é melhor não... Não precisa. Uma coisa chata depois da outra, que aconteceu tudo em um mês só para ela. Uma coisa bem mais chata que a outra. Aí ela pergunta assim, que atração é essa? Eu devo ser uma pessoa muito ruim. Aí ela continua assim, eu tento me aprofundar nos ensinamentos, frequência vibracional, yoga, meditação, viagem astral, aí pronto. Acontece isso tudo de uma vez. É o seguinte, às vezes a gente, principalmente quando você está atraindo um monte de coisa assim, chata, é aí que fica mais chato ainda de falar sobre a lei da atração, porque vem uma pessoa e diz assim para você, é você mesmo que está criando isso tudo e você não quer aceitar isso. Por que eu estaria criando uma coisa dessa? Mas ela em que isso? Por quê? Então eu tenho vários aspectos e várias possibilidades. Eu queria dar uma referência também para o vídeo que eu fiz antes sobre as compras, da pessoa sair e dar atenção para tudo que ela acha feio, tudo que ela acha bem horroroso, desconfortável e tal, e ela leva tudo para casa, chega em casa e não entende nada porque está tudo lá. que é sobre isso, sobre você está focando tanto no que você não quer e está atraindo isso, porque é isso que está na sua energia. Você convidou para a sua energia tudo o que você não quer. Você focou nisso, você falou sobre como você não queria, então você está criando, você está atraindo aquilo, você manifesta, você atrai o que você dá atenção, porque o que você dá atenção está na sua energia, o que está na sua energia é o que você está criando, o que você está atraindo. Então, esse foi o outro vídeo. E aí eu vou falar sobre os aspectos, porque tem vários aspectos, várias possibilidades. e, por exemplo, isso que eu falei, de focar no que você não quer. Então, por exemplo, é fácil focar no que você não quer, principalmente quando começa a acontecer o que você não quer. De repente, aconteceu uma coisa que foi ruim, uma tragédia, uma coisa ruim, um acidente, uma coisa, e aí você focou naquilo, você pensou assim, mas por quê? Ainda mais se você estiver focando em lei da atração e focando em desenvolvimento pessoal, você começa a pensar assim, nossa, olha isso que aconteceu, não tinha que acontecer isso, porque era para estar acontecendo coisa boa, e olha isso, olha isso. Então, você começa a focar naquele acontecimento, que é o acontecimento de uma coisa que você não queria, o que acontece? É o lance das compras, você está focando naquilo, aquilo está na sua energia, é uma energia ruim, é uma energia de as coisas ruins acontecem comigo, é uma energia de você se sentir pequena naquilo, de as coisas estão acontecendo com você, por que está acontecendo, por que eu, você está se sentindo vítima, e as coisas estão acontecendo comigo, e você está sem poder, e você está focando nisso. Então, é isso que você está trazendo para a sua energia, o que acontece? Que nem falam, eu não sei se tem uma expressão assim em português também, mas é, quando chove, chove muito, quer dizer, quando as coisas acontecem, quando uma coisa ruim, ah, tem uma que acho que é coisa ruim, isso acontece em três, que é tipo assim, acontece uma coisa ruim, vem um monte de outra junto, por isso, porque a gente está, ui, coisa ruim acontecendo aqui, coisa ruim aqui, coisa ruim, foca aqui, foca aqui, aí, o que acontece? Traz mais, atrai mais, por isso que é tão importante o, a gratidão, né, de focar no que está bom, de focar no que você quer, o que acontece? Quando você começa a agradecer, comemorar, focar no que você, no que você quer, focar no que está bom, o que acontece? Você está atraindo, e mais, isso na sua energia, você está atraindo mais coisa boa, mais coisa para comemorar, mais coisa boa acontece, né? Preste atenção, né, que está acontecendo isso o tempo todo. Não é assim, um dia, você decide usar a lei da atração. A lei da atração está acontecendo o tempo todo. O que é um dia, você começa a prestar atenção nisso, e a escolher para onde você vai, o que você vai trazer para a sua energia, começa a filtrar essas coisas, começa a perceber o que está, o que eu estou aceitando na minha energia, o que está aqui, o que eu estou atraindo, né? E é muito fácil de saber o que está na sua energia, olhando para o que você está atraindo, que tipo de pessoas, que tipo de situações. Às vezes a gente está focando no que está bom, nem está percebendo, né? Tipo, criticando, se criticando, criticando a situação, justificando, justificando, porque, porque, por exemplo, uma pessoa que está solteira e não atraiu ainda, não está indo no relacionamento, que está tanto querendo, tanto desejando o relacionamento, e aí fica na cabeça justificando, ah, é porque eu estou gorda, ah, é porque eu estou muito mais velha, ah, é porque as pessoas que eu acho interessante não estão interessadas em pessoas da minha idade, ah, é porque eu não saio no meu lugar nenhum, então você começa a se justificar, então você vai criando os motivos de por que você não está atraindo, então você está focando nisso, primeiro que você está focando em uma coisa, está faltando, não está acontecendo, o que acontece? continua não acontecendo, porque é essa energia que está à sua volta, é isso que você está vibrando, outro que você está vibrando no que, por que que não está acontecendo? quer dizer, você está vibrando, você está focando em, no que não está bom, no que você não está achando legal, no que poderia ser o problema, no que não está acontecendo, quer dizer, um monte de foco no que não está bom, e aí, e as crenças limitantes, né, de onde que está vindo, ah, porque isso sempre acontece comigo, ah, porque demora mesmo, ah, porque não aconteceu ainda, ah, porque, sabe, bota aí, as crenças limitantes que você já conhece, já vem trazendo, as pessoas já vão, ficam repetindo, você repete sobre você, três, pode ser o que, essa é diferente, é assim, você começou a trabalhar isso, você começou a dar atenção, agora, vamos dizer, você mudou, começou a dar mais atenção, para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu espírito, estado de espírito, para os seus, fazendo trabalhos de mentalidade, de repente, você começou a fazer o diário, e você começou a fazer os rituais, mantinais, e começou a fazer meditação, yoga, trabalhos energéticos, começou a dar atenção para isso, começou a querer focar no que você quer, e aí você está dando foco nisso, você está fazendo o diário da gratidão, então você está focando, então nada daquilo que eu falei antes, está acontecendo, o que está acontecendo, é você focando muito bem, se empenhando, em focar no que está bom, e não está, e filtrando o que você está acertando na sua energia, e aí, mesmo assim, acontece esse monte de coisa no mês, acontece uma coisa atrás da outra desse jeito, por quê? Porque, às vezes, a gente precisa passar por uma coisa, assim, que parece que é ruim, para chegar no melhor, um exemplo, vai que você está fazendo esse trabalho todo, e você está focando no relacionamento perfeito, de relacionamento assim, 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 que seria o meu relacionamento perfeito, eu estou me sentindo tananã, e você está se colocando nessa energia, e você está sentindo, e você está trabalhando, e você está curtindo, e você está agradecendo, e comemorando, e está tudo ótimo, puf, e aí, quando vai ver, se divorciou, e não deu certo, e lá estava você solteira, por quê? E aí, só que aí, logo depois, logoinho depois, você conhece a pessoa ideal, que está bem daquele jeitinho, que você estava escrevendo, o relacionamento é bem daquele jeitinho, que você estava escrevendo, naquele momento, pareceu que estava tudo errado, aquele momento que começou, o desenvolvimento do divórcio, e você sentiu, caramba, por quê? Coisa ruim, mas não é coisa ruim, é uma coisa, uma transformação, para chegar no melhor, no que você está querendo, no que você está pedindo, no que vai ser melhor para você, mesmo coisa acontece, um outro exemplo legal, assim, é quando, a pessoa está fazendo, esse desenvolvimento, e focando no que, no que criar mais, e ser mais, e ter mais, e fazer mais, né, desenvolvimento, tudo, super bem, gratidão, e tal, perde o trabalho, perde o emprego, e aí, você assim, caraca, que coisa horrível, por que está acontecendo, mas, é só uma transição, porque daqui a pouco, você tem uma ideia, super brilhante, e aí, começa tudo dar certo, ou então, vem um outro, uma outra oferta, super legal, então, às vezes, parece que está tudo ruim, mas é só um caminho, para o melhor, então, tem isso também, o que está faltando, nessa história toda, mesmo se for na história, do dia que você está focando, nas coisas que você está atraindo, para a sua energia, se você está fazendo o desenvolvimento pessoal, mesmo assim, atraindo isso, ou se você está fazendo, está focando, de repente, aconteceu uma coisa ruim, você está focando ali, na coisa ruim, e aí, aceitando essas coisas na sua energia, uma outra coisa, que eu esqueci de falar, sobre aceitando as coisas na energia, é também de, está focando no que não está dando certo, à sua volta também, aceitando as pessoas, reclamando perto de você, sobre qualquer problema, que está acontecendo, na cidade, no país, na política, na televisão, na novela, aceitando isso, aceitando histórias, dramáticas, de novela até, ou então, noticiário, de tudo que tem foco, em coisas que não estão boas, quando você vai aceitando isso, na sua energia também, você está, está na sua energia, você aceitou ali, então, isso também atrai, isso também tem a ver, o que está faltando nisso tudo, é a confiança, no universo, a confiança em você, a confiança de que você está atraindo sempre o que é melhor para você, a confiança de que as coisas estão dando, que o universo está sempre te agradando, tudo que você pediu, já está sempre pronto para você, está faltando a confiança de que está ali, já é seu, está ali, já é seu, às vezes está esperando você ficar pronta, você receber, às vezes você está esperando você ficar pronta, você acha que tem que esperar, não sei o que ia acontecer antes, para poder manifestar alguma coisa, então, está sempre ali, essa certeza que está faltando, essa certeza de que com certeza, está tudo dando certo, está tudo sendo, as coisas acontecem para você, porque você vai conseguir lidar com essas coisas, as coisas não acontecem, nada acontece para você, que você não possa, aprender com aquilo, se desenvolver com aquilo, então, ter essa confiança de que está tudo sempre sendo, está tudo sempre acontecendo para o seu bem, e aí, ter essa confiança, passo um, e aí o passo dois é focar no que está bom, parar de começar a perceber o que você está convidando, o que você está aceitando aqui, na sua energia, quer mais coisa boa? comemora agora, sente agora, percebe agora o que tem de bom na sua volta, aceita coisas boas na sua energia, mantenha aqui bom, para atrair mais coisa boa, faz as pazes com o que aconteceu que não está bom, o que está acontecendo que não está bom, aceita isso, percebe que é para o seu bem, percebe o que tem de bom nessa situação, foca nisso, tem sempre, tem sempre uma coisa boa que vai sair disso, tem sempre uma coisa boa que está acontecendo nesse exato momento, no mesmo exato momento que está acontecendo uma coisa que não é tão legal, está acontecendo também uma coisa que é boa, então, foca nisso, foca no fato de que você está passando por isso, e que você é forte o suficiente para passar por isso, se perdoa por estar nessa situação, se perdoa por qualquer coisa que tenha acontecido, aceita, faz as pazes com a situação, então, quer dizer, em vez de você ficar, tem aquela energia tensa de, por que está acontecendo isso comigo? Ah, sai mentindo daqui, eu não mereço isso, de você ficar com uma energia aberta, tipo assim, eu não estou entendendo isso agora, mas eu vou entender isso daqui a pouco, eu sei que está tudo sempre dando certo para mim, eu sei que tem coisa boa vindo para mim, tem coisa melhor vindo para mim, e eu sei o que é, porque eu estou focando nisso, eu estou criando isso, eu estou pedindo, eu sei o que eu quero, e eu sei que está vindo para mim, eu sei que já está pronto para mim, e eu estou ficando pronta para aceitar isso. Tá? Tchau, até a próxima.